Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a continuação do nosso tutorial criando uma espada um modelo para jogos digitais e conforme vocês se recordam na aula anterior nós criamos o nosso objeto modelamos o objeto low poly, criamos o mapeamento, criamos o efeito de baking das texturas criamos a textura de coloração, normal map, ambiente occlusion e assim por diante eu acredito que vocês devem ter entendido perfeitamente o nosso ponto de vista e agora nós vamos começar a transformar esse objeto eu vou utilizar o programa Quixel, porém você pode utilizar qualquer outro programa de composição mas nós vamos utilizar aqui o Quixel, inclusive se você já tiver alguma prática você pode utilizar esse modelo diretamente no Unreal, simplesmente com os mapas que nós vamos te passar então para a gente poder começar, a primeira parte aqui nós vamos exportar o nosso objeto lembrando que nós vamos utilizar o objeto low poly então eu vou selecionar esse objeto, vamos lá no nosso painel do 3ds Max vamos dar aqui um export, export o selected, exportar o objeto selecionado e eu vou chamar aqui de espada então eu escrevi aqui o nome espada como OBJ para quem não viu, rapidamente voltando aqui vamos exportar selecionado eu já deixo com o padrão do formato OBJ você pode colocar aí no seu formato então colocamos como OBJ, salvamos no preset, pode ser do próprio ZBrush mesmo ou qualquer outro programa aqui, não vai alterar nada clicamos em Export clicamos em OK observe que não apareceu nenhuma mensagem de erro significa que não há nada de errado com o meu modelo clico em Done agora vamos lá na nossa pasta nossa pasta que nós acabamos de exportar aqui o nosso objeto vamos fechar essa pasta aqui temos duas pastas abertas vou voltar aqui na minha pasta principal e temos aqui o nosso objeto espada que já foi exportado agora nós temos que abrir esse objeto dentro de outro programa que é o Quixel que eu acabei de citar para vocês então vamos lá nosso painel, vamos abrir aqui o Quixel o Quixel, para quem não sabe, ele trabalha em conjunto com o Photoshop é um programa ótimo para quem quer criar composições e através do Quixel nós vamos criar aqui a pintura do nosso modelo vamos obviamente usar o que nós já temos que é o mapeamento porém vamos criar uma pintura especial para esse mesmo modelo através desse painel vocês vão ver que o nosso programa ele vai abrir juntamente com o Photoshop então primeiro ele carrega o Photoshop depois ele carrega essa pequena aba aqui antes de prosseguir com a nossa edição no Quixel vamos voltar aqui na nossa pasta vamos abrir aqui o nosso elemento e vamos arrastar o nosso normal mapping para a área do Photoshop então arrastamos o normal mapping para a área do Photoshop vamos aqui no painel Channel então vejam aqui que nós temos esse painel chamado Channels aqui eu vou clicar com o botão Ctrl Click na aba Blue então Ctrl Click ele vai selecionar aqui o meu modelo vamos voltar em Layers aqui em Layers vamos clicar em Máscara vejam que vai mascarar o nosso objeto agora eu vou copiar essa coloração do meu próprio objeto aqui vamos selecionar o Layer primeiro senão não vai copiar então copiei a coloração aqui para o lado como vocês podem ver vou criar um novo Layer e esse Layer eu vou colocar na coloração azul só para tonificar o meu modelo outra coisa também que eu expliquei anteriormente é sobre o serrilhado nós temos aqui um leve serrilhado sobre o nosso modelo então para a gente poder corrigir esse serrilhado nós vamos aplicar um Blur eu seleciono o meu modelo primeiramente vamos lá no painel Filter Blur e vou aplicar aqui um Blur vejam que o Blur ele vai corrigir levemente o serrilhado mais uma vez damos um Ctrl F para repetir esse mesmo efeito vamos lá na nossa guia de Máscara onde vocês podem ver aí foi criada uma uma Máscara do nosso modelo, certo? aqui nessa Máscara vamos ver aqui como que está ficando aqui esse efeito da Máscara a Máscara aqui ela cria um efeito bem próximo do Ambiente Occlusion nós utilizamos o mapa azul aqui o nosso mapa para poder criar a Máscara então vamos mais uma vez aqui aproximar dessa Máscara vamos selecionar toda ela e vou tentar aqui converter ela o mais claro possível então vou dar um Alt, Delete para capturar a coloração branca aqui e ainda com a seleção vocês vão notar aí que agora deixou bem clarinha a Máscara na Máscara eu também vou aplicar o efeito Blur então vamos lá em Filter Blur e damos um Ctrl F aqui mais umas duas, três vezes mais ou menos agora sim podemos ver aqui o nosso efeito vejam que o nosso efeito ele mostra aqui parte do nosso objeto e também fica essa linha escura aqui em volta essa linha escura aqui ela não é planejada deixa eu ver aqui se é por causa da Máscara então selecionei a Máscara, dou um Ctrl L vou tentar avançar aqui com essa Máscara realmente ele acaba estragando aqui um pouco o efeito então vou voltar lá em Máscara novamente vou excluir essa Máscara aqui que nós temos e vou criar uma nova Máscara aqui nesse mesmo objeto então vamos clicar aqui em Máscara agora sim vamos avançar aqui um pouquinho em relação à borda ok e o nosso efeito aqui Normal Mapping foi criado como vocês podem ver aqui a única coisa que eu fiz é só deixar o fundo aqui com essa mesma tonalidade do nosso Normal Mapping não precisa ser o mesmo tom exato mas só um tom aqui que repita esse efeito do Normal Mapping nesse caso aqui por exemplo eu vou até mudar um pouquinho mais vamos colocar aqui uma coloração um pouco mais intensa ok meu Normal Map aqui eu vou tirar esse efeito aqui da Máscara e agora sim podemos salvar então vamos juntar esses dois objetos aqui com o Ctrl E vamos observar aqui em Channel que não existe mais a Máscara e agora salvamos esse nosso Normal Bump como vocês podem ver retornando a nossa pasta agora o nosso Normal Bump foi atualizado e agora sim podemos fazer a edição através do Quixel então vamos lá primeiramente vamos clicar aqui nesse quadradinho DDO aqui nesse quadradinho nós temos aqui as opções de carregar o nosso Mesh então ao abrir a pasta da espada que nós temos a espada OBJ uma vez que carregamos essa espada ela já está aqui adicionada ao nosso Mesh vejam aí que ela foi adicionada aqui como espada Low material ID nós podemos carregar os IDs desse objeto quais são os IDs dessa espada? nós temos aqui o Color Mapping que está representando os IDs então clicamos em abrir e o Color Mapping foi adicionado em normal clicamos em normal e carregamos o mapa Normal Map no Ambiente Occlusion vamos lá no Ambiente Occlusion e carregamos o mapa Ambiente Occlusion em Curva Tool nós vamos marcar aqui Baking DDO 3DO no caso e o próprio programa vai criar para a gente aqui abaixo nós temos a resolução da nossa textura 4096 está uma resolução boa, relativamente boa aqui nós temos o caminho para salvar essas texturas que nós vamos criar sobre esse objeto e aqui nós podemos marcar ou não 16 bits 16 bits aumenta a qualidade das imagens porém carrega bem mais o seu processamento então tome muito cuidado com essas opções aqui eu vou deixar desmarcado mas se você quiser uma resolução bem maior pode deixar marcado aqui 16 bits clicamos em Create vamos aguardar a criação agora do nosso modelo muito bem, nosso modelo foi criado como vocês podem ver aí perfeitamente não ocorreu nenhum erro podemos clicar em OK e aqui no nosso painel nós já podemos abrir aqui a visualização 3D clicando nesse quadradinho azul aqui que é o 3DO então clicamos aqui vamos aguardar o carregamento do nosso modelo e o nosso modelo foi carregado aí perfeitamente como vocês podem ver pressionando o botão Alt e o botão esquerdo do mouse a gente gira pressionando o botão direito do mouse a gente escala pressionando o mesmo Alt e o botão do meio aqui a gente move então assim nós podemos fazer aqui as alterações do nosso objeto simplesmente pressionando o botão Alt neste modelo se vocês observarem aqui eu vou dar um Ctrl C vocês vão observar que nós temos os IDs o ID azul, o ID amarelo, o ID preto e o ID branco então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é começar a criar esses materiais sem pensar muito aqui no nosso modelo vamos voltar aqui nessa aba lateral vou até fechar aqui inicialmente eu vou começar a carregar os meus materiais aqui então vamos clicar aqui em Smart Material vou clicar aqui no meu primeiro material eu vou carregar um material primeiramente da lâmina material da lâmina vocês recordam que é um tipo de metal claro só que lá no modelo que nós temos modelo de referência ele é um metal brilhante seria um metal que teria luminosidade esse efeito nós fazemos dentro da engine então nós não criamos diretamente aqui mas você pode criar também aqui alguns efeitos que vai gerar aquele efeito de brilho, de luz porém no caso se nós formos criar esse efeito luminoso numa engine na própria engine você vai habilitar a opção de lúmen para poder iluminar o seu material aqui nós temos aqui alguns formatos de materiais vamos colocar aqui em Stylize materiais estilizados e aqui em Stylize nós temos aqui o tipo de alguns tipos de materiais estilizados vou carregar esse material aqui Gray Hair então vamos colocar aqui em Create vamos aguardar a criação desse primeiro material do nosso modelo perfeito o primeiro material foi criado como vocês podem ver aqui vamos clicar agora no 3DO para poder visualizar como que está o nosso modelo então temos aqui o nosso primeiro efeito da espada ela tem a ponta mais clara e conforme vai aumentando o tamanho dela ela tem esse efeito gradiente que é o Color Fill aqui em Color Fill vou clicar nessa opção vou colocar aqui a coloração branca vamos colocar aqui uma tonalidade bem clara deixar mais branquinho acompanhando aquele mesmo efeito que nós temos na nossa referência e o Color Highlight também vou deixar em branco deixamos essa opção branca também e atualizamos aqui o nosso modelo como vocês podem ver vou pressionar o botão Shift e o botão direito do mouse e aqui eu consigo girar aqui o meu ambiente só para ver como que vai funcionar a iluminação aqui no meu objeto aqui nós temos a opção Read Highlight para habilitar a iluminação acima do nosso modelo e temos um efeito aqui interessante inicialmente para o nosso objeto mas vamos continuar aqui então mais uma vez vou voltar aqui no meu objeto base aqui no grupo do meu mapeamento e outra opção importante aqui também vocês devem notar é que como eu falei no início esse programa trabalha com o Photoshop então vocês vão ter sempre aqui acesso aos layers do Photoshop toda vez que nós criarmos um novo layer ele vai criar aqui um novo layer para a gente uma nova pintura então mais uma vez vamos criar aqui um novo Smart Material novo Smart Material vou criar um material de ouro então marcamos aqui a opção Gold vou pegar o ouro simples aqui esse primeiro sem polimento e assim vamos aguardar o carregamento desse material uma vez que o material de ouro foi carregado por enquanto eu não percebo nada porém quando eu ativo aqui o meu objeto vamos clicar aqui em 3DO vocês vão notar que o ouro ele vai cobrir todo o nosso modelo ok com o nosso modelo já carregado aqui vocês vão notar que agora o ouro cobre todo o nosso material todo o nosso objeto e aqui nós temos como reduzir um pouquinho também esses efeitos aqui temos a escala vou colocar em menos 1 para reduzir um pouquinho esse efeito aqui dos os fragmentos ok e aqui vocês vão notar que o efeito do ouro foi adicionado aqui na espada por completo mais uma vez vou voltar no meu material base no meu material albedo vamos criar aqui um novo Smart Material esse novo material eu vou criar como Litter material de couro vou carregar aqui um couro simples tá temos vários materiais aqui eu vou carregar um couro mais mais simples esse couro aqui está legal tá vamos clicar em Create ele vai criar esse novo material sobre todo o meu modelo também vocês vão notar que por enquanto nós estamos sobrepondo todo o nosso material e por último nós temos aqui dentro do 3D Max ainda aberto ops vamos voltar lá no 3D Max vai faltar só esse material azul aqui que seria uma espécie de um vidro pelo menos aqui no material que nos foi passado esse material ele tem uma pequena transparência mas no caso aqui vamos voltar novamente no 3DO através do Photoshop aqui vocês já tem o material de couro tá que foi feito aqui pra gente esse material de couro ele vai pertencer somente aqui a parte da empunhadura da arma vou reduzir um pouquinho a escala também vou colocar em menos um pra reduzir um pouquinho o tamanho vamos aguardar aqui ok vejam aí que agora temos o nosso material vamos voltar mais uma vez aqui e vamos criar o último material vamos clicar mais uma vez Smart Material e agora eu tenho que procurar o material de Glass material de vidro marcamos aqui a opção Glass vou pegar o primeiro vidro que aparecer aqui esse primeiro material e esse material simplesmente tenho que mudar a coloração dele nós temos uma coloração azulada lá na nossa referência então vou fazer o mesmo procedimento aqui aqui eu tenho o material de vidro por completo aqui na espada ele apenas gera o reflexo tá eu vou carregar aqui a coloração azul então vamos aqui na opção de cola Bolt vamos marcar aqui a coloração azul azul bem claro clicamos em OK e atualizamos vejam aí que a coloração foi adicionada se eu observar lá no Photoshop a coloração também está presente aqui vocês vão notar que o Photoshop tem uma interação muito grande com esse programa então eu consigo se eu tiver conhecimento em Photoshop eu posso ir diretamente no Photoshop e adicionar um texto uma imagem ou qualquer outra coisa daqui a pouco vocês vão ver isso na prática e aqui nós já temos esse resultado temos a nossa espada com todos os materiais só que vocês vão notar que os materiais estão sobrepondo então eu tenho um material sobre o outro aqui no meu efeito agora eu tenho que começar a separar esses materiais então vamos começar aqui pelo primeiro material material azul vocês se recordam lá no 3ds Max que esse material pertence à ponta então vamos lá no Quixel mais uma vez e essa ponta nós identificamos através do Color ID com uma coloração azul vocês se recordam dessa coloração? então vamos lá no nosso Color ID e vou marcar aqui a opção azul quando eu marco essa opção ele vai criar uma máscara dentro do Photoshop delimitando essa coloração somente a parte azulada vocês vão notar aí que agora a espada tem somente a parte azul aqui e também dentro do Photoshop foi criada aqui uma separação dessa coloração vocês vão notar aqui que ele separou agora essas duas cores mais uma vez voltando ao nosso modelo aqui vamos visualizá-lo para ficar mais fácil de entender aqui eu vou transformar agora a coloração do couro a parte de couro que é a parte da empunhadura então na parte aqui do couro eu vou deixar o nosso material ID preto ou o material ID cinza e aqui vocês vão notar que somente essa parte agora terá material de couro vamos aguardar alguns segundos e agora sim, o material de couro foi limitado a essa área como nós podemos ver aqui no Photoshop também foi criada uma nova máscara essa nova máscara foi adicionada aqui ao nosso material mais uma vez no novo material, o material de ouro nós vamos marcar aqui nosso material ID na cor amarela ou cor laranja e ele vai delimitar também através de uma máscara as partes que serão douradas e aqui nós temos o nosso efeito da espada vocês podem ver aí vou girar essa luz aqui eu vou marcar o efeito da Unreal seria como se estivesse vendo essa espada dentro da Engine nós temos aqui o efeito idêntico que vai acontecer lá na Engine como vocês podem notar aqui eu não deixei o Normal Map muito definido até porque o modelo ele já não já não é tão bem definido mas aqui já dá pra notar uma diferença bem grande Headlight vamos colocar aqui a opção Headlight aumentar a intensidade do Headlight e agora é só fazer as adequações aqui no nosso modelo as adequações que eu me refiro por exemplo é vir aqui no material de couro por exemplo material de couro aqui nós temos aqui a opção Gloss Normal Mapping vamos vir aqui no Gloss temos aqui o Scratch que são as pequenas imperfeições que vamos clicar aqui no Gloss nessa parte aqui de Edit Reflectance e vamos reduzir um pouquinho o reflexo deixar aqui mais escuro aguardar alguns segundinhos e vejam que já melhorou um pouquinho aqui o reflexo aqui no Damage Damage e Litter e Litter vamos diminuir aqui o reflexo também tá muito intenso agora sim o reflexo ele ficou bem espaçado vamos aumentar só mais um pouquinho ok aqui no Damage clicamos nessa máscara vamos ver como que está aqui o efeito o efeito aqui do nosso couro é justamente esse tá como vocês podem ver aí levamos em consideração somente a parte do couro em Curverture Thickness vamos aumentar aqui os cantos ok clicamos em Accept Mask desse ponto aqui já está melhor ok agora vamos aqui no no Leader Base vamos clicar aqui na máscara clicamos em Não para não englobar todas as edições somente uma e aqui eu vou fazer essa alteração manualmente também ops cliquei no Slider errado aqui vamos colocar aqui em Sun Dirt vamos ver como que vai ficar com o efeito do tipo sujeira agora sim Curvature vamos mudar aqui os valores em Thickness vou aumentar um pouquinho contraste vou aumentar um pouquinho também o contraste entre o preto e o branco aqui acaba que reduziu ok nesse ponto aqui já está legal agora sim podemos clicar em Accept Mask e vejam que o couro agora ele vai ter um efeito mais diferente um efeito vocês podem ver vamos aguardar aqui a renderização agora vamos girar aqui o efeito da imagem aqui deixou ele mais claro mais branco vamos clicar aqui nessa máscara e temos aqui o efeito da espada bem, para poder melhorar aqui o nosso efeito conforme nós já vimos aqui a composição está pronta nós podemos fazer aqui o Post Process de uma forma um pouquinho melhor então aqui nós temos algumas opções nós podemos utilizar vamos colocar aqui o Basin Post Process Basin Post Process nós temos aqui alguns efeitos aqui vamos colocar como Backdrop o Brilho Brilho vamos aumentar um pouquinho aqui o efeito vamos colocar como Unreal observar aqui o nosso ambiente o Heat Light habilitamos essa opção até aqui está tudo ok Impulse Process vamos aumentar aqui o High Quality Resample Lensus para melhorar o efeito dos cantos intensidade do Sharpeners vamos aumentar um pouquinho vejam que já melhorou a qualidade aqui do material do ouro PrePass não precisa nesse momento temos aqui o Shadows não precisamos de sombra também nesse tipo de objeto de material temos aqui o Depth of Fields temos como fazer o efeito de desfoque de profundidade então vamos lá no Depth of Fields e colocamos aqui o Foco Manual Foco Speed Manual Foco Distance vamos deixar aqui um pouquinho mais virada essa espada aqui nós temos os milímetros do foco da nossa espada temos aqui a distância então vamos escolher aqui a distância de foco por exemplo aqui fica interessante como vocês podem ver Foco Speed esse valor resumido aqui Foco Distance podemos focar essa parte aqui mais abaixo aqui temos algumas opções que lembram opções de jogos por exemplo CCD Blowing lembra aquele efeito de de Glow temos aqui Exposição Range Wide Point e aqui já dá para a gente poder ter uma noção interessante de como vai ficar o nosso efeito final temos aqui a nossa espada como vocês podem ver aqui o efeito dela ficou interessante vamos tirar aqui o nosso efeito de desfoque então desabilitamos a opção Depth of Fields e mantemos as outras opções habilitadas só para a gente poder terminar aqui vamos fechar aqui o nosso o nosso renderizador o nosso elemento aqui de visualização e como vocês podem ver aqui nós temos todos os mapas que foram criados lá dentro da nossa pasta então temos aqui toda a separação uma vez feito isso o próprio Quixel já salvou elas vocês vão notar aqui por exemplo aqui não foi salvo mas eu posso dar um Ctrl S e salvar manualmente então vou dar um Ctrl S aqui aqui nas partes que não foram salvas salvar aqui os mapas e agora vamos abrir a nossa pastinha lá nossa pasta que nós criamos os efeitos vocês vão notar aqui que temos uma pasta chamada espada e aqui temos todos os mapas que nós acabamos de criar temos o mapa espada low no caso albedo que é a coloração temos o gloss, normal, spicular e o IDs então todos os mapas necessários estão aqui nós podemos converter esses mapas como mapas no caso para utilizar na engine Unreal ou na Unity nós podemos converter como mapas do tipo JPEG aqui nós temos o editável porque nós podemos entrar nesses mapas a qualquer momento e criar as nossas edições necessárias mas aqui já temos uma base para a gente poder criar os nossos modelos dentro da engine então pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui do nosso site eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total é o trabalho e, se for Р custod cantidad no segundo o trabalho é o rating oopol é o ó e o